Todo frentista é picareta. É, meu amigo, tem muito cliente que acredita nisso. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples e muito prático. Bom, se você está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se você ainda não é aluno da Escola do Frentista, aproveite e se matrifule agora mesmo, apertando esse botão vermelho aqui abaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo aqui da nossa escola. Bom, pessoal, esse é o vídeo mais polêmico desse canal. Se você está começando a trabalhar em postos de combustíveis ou até mesmo você que tem interesse em trabalhar nesse segmento, saiba que tem muito cliente que tem uma certa objeção aí perante ao nosso trabalho na pista. Pois é, tem muito cliente que chega para você e começa a desconfiar um pouco aí da nossa operação. Muitas vezes ele vai te perguntar se o combustível que você está comercializando é de qualidade, se você tem algum esqueminha na bomba. Bom, mas talvez aí você me pergunte, Fernando, por que o cliente é tão desconfiado em relação ao nosso trabalho na pista? Você quer saber o porquê? Porque, frequentemente, ele recebe notícias iguais a essa. É, meu amigo, isso infelizmente acontece em algumas operações. E aqui, eu não estou dizendo que todo posto é picareta. Não estou dizendo isso. Mas eu sei, e você sabe, que infelizmente, como em qualquer segmento, a gente tem os bons profissionais, as boas empresas, e a gente sabe que também encontramos aí alguns profissionais que não são tão honestos assim. E isso não é diferente no nosso segmento. A gente sabe que grande parte dos postos de combustíveis no Brasil realizam aí um trabalho de excelência, de qualidade. Mas sabemos que uma pequena parcela aí da nossa operação, infelizmente, acaba lesando o cliente, aplicando golpes nesse cliente. Isso, infelizmente, é uma realidade. É por isso que, muitas vezes, você vai enfrentar aí uma certa objeção por parte de alguns clientes quando você oferecer aí a gasolina aditivada, quando você oferecer para abrir o capô, conferir ali os itens de segurança na frente do carro do cliente. Então, muitas vezes, ele pode se sentir um pouquinho retraído, ficar com um pouquinho de desconfiança, porque, em algum momento, alguém chegou para ele e falou, olha, eu fui lesado naquele posto tal. Olha, eu pedi gasolina comum para o frentista, ele abasteceu gasolina aditivada sem eu pedir. Eu pedi comum. E aquele frentista abasteceu gasolina aditivada. Então, esse cliente pode chegar aí no seu posto com alguns pré-julgamentos, com alguns receios em relação ao seu trabalho. Tá certo? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns frentistas acabam aplicando golpes nesses clientes. Tem frentista que realiza um excelente trabalho aí na pista. Só que, eu vou te mostrar, inclusive, nesse vídeo, que tem frentistas que aplicam golpes nesses clientes. Quer ver só uma coisa? Eu vou colocar um vídeo para você aqui de um cliente que foi até o posto e aquele colega de trabalho tentou aplicar o golpe da troca de óleo. Quer dizer, ele tentou levar esse cliente para a troca de óleo sem o cliente precisar. Lembrando que esse cliente estava com a revisão do carro em dia. Quer dizer, esse cara, esse cliente, acabou de fazer a revisão do carro dele. E, infelizmente, esse frentista tentou aplicar um golpe nele. Quer ver? Vamos assistir aqui? Ele está junto com o seu mecânico. Olha o que o mecânico falou para ele. Quais são os principais serviços que, no posto de gasolina, o frentista pode oferecer para mim? É, medição de óleo, né? Que está perfeito. Está no nível correto. No máximo. Se algum frentista de algum posto disser que o nível de óleo está alterado, ele está mentindo. Está mentindo. Ok. Quanto que custa, mais ou menos, uma troca de óleo no posto de gasolina? Ah, os caras cobram aí na fase de uns 70 conto, por aí. Está legal. Bom, deixa eu explicar algo para você aqui. Esse vídeo, ele foi gravado alguns anos atrás. Então, naquela época, uma troca de óleo custava, em média, de um carro popular, na faixa de 70 a 100 reais. Hoje, nos dias atuais, a gente sabe que não são esses valores. Correto? Então, vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Então, ou seja, esse carro está em perfeitas condições. Perfeitas condições, revisado. Então, se ele oferecer para trocar o óleo, para trocar o fio de ar, ou trocar as palhetas, Aí não, aí é um golpe. Ele está tentando empurrar uma coisa que o carro não necessita. Que não necessita. Tá certo. Bom, reparou aqui? O carro está revisado. Agora, esse cliente vai fazer um tour aí pelos postos de combustíveis. Vamos acompanhar? Então, vamos lá. A gente está chegando aqui no primeiro posto de gasolina. Vou dar uma de desentendido, que não manja nada de carro. Põe em 10, por favor. Tá bom. E aqui o profissional de pista está olhando a frente do carro, né? Verificando o nível de óleo. Foi trocado de quanto, senhora? Hã? Foi trocado de quanto? Ah, não sei. Tá bacana aí, cara? Hã? É, não sei. Já... Já está bem passado. É? Está bom trocar. É mesmo? Lembrando que o óleo desse carro está em dia. Esse carro acabou de sair da revisão. Vamos continuar. Tá bem passado aí? É? Tem que trocar? É, tem que trocar. Mas por que você está falando que tem que trocar? Olha a cor do óleo. Está passando só. Ah, tá. Mas trocou hoje esse óleo aí? Trocou hoje esse óleo? É, você acha que está ruim o óleo que colocaram? Não, mas trocou hoje. Eu não sei, na minha opinião. Você acha que colocaram um óleo ruim aí? Eu não sei. Mas você tentou já vender o óleo para quem assim não precisava trocar? Tentou. Como assim? Ah, sei lá. Às vezes nem está tão velho. Ah, vamos ver se ele compra um óleo novo. Rola, é isso? Não, se o óleo estiver baixo. Mas esse aí estava baixo? Não, esse aqui não está baixo não. Esse aí está no livro, mas só que eu achei a cor dele meio estranho. Assim, eu pumei a minha parada. Você acha que está ruim a cor do óleo aí? O óleo está, né? Tá? O sede é trocar, né? Porque essa é a mesma sede também. Certo. Me liga aqui mais. Acabou com essa também pelo cheiro. Tudo um cheiro de óleo velho. Está cheiro de óleo velho? Tá? Gente, cheiro de óleo velho. Outra coisa. O óleo não dá liga mais. Isso não existe, pessoal. Tá? Quem vai determinar o momento da troca é o fabricante desse veículo. Se você pegar o manual ali do carro, lá vai estar dizendo, olha, trocar o óleo a cada 5, 10 mil km, ou período aí de 6 meses. Quem chegar primeiro? Não é você verificando aí pela liga, ou muitas vezes pelo cheiro do óleo, que você vai determinar a troca. Tá legal. Mas o cheiro tá de velho. O óleo já tá velho também. Se você trocou hoje, tá bom o óleo. Mas por que você falou que tava ruim? Se você trocou o óleo hoje, bom? Não, mas fala pra mim, por que você falou que tava ruim? Vamos falar, na boa. Não, porque na minha opinião eu achei uma coisa estranha, né? Quanto você ganha quando você troca um óleo aí? Porque aí é, no máximo, 10 mil, por aí. Tá normal o óleo, não tá? Tá no nível, tá certinho. Quando você falou que trocou hoje, eu pensava que o óleo já tava passado, já tava bom de trocar já, entendeu? Aí você tentou vender pra mim. Tentei vender pra você? Admite pra mim. Você tentou empurrar o óleo pra mim, ou não? Tentou, né? Tentou, mas eu ia chegar lá. Tentou. Chegar lá o quê? Mesmo o óleo sendo novo. Tentei chamar a troca, né? Tá bom, cara. Tranquilo. Olha que maluquice. Tentei chamar a troca. Quer dizer, o carro desse cliente estava com óleo. Em dia, o carro acabou de sair da revisão e esse profissional tentou chamar a troca. De uma maneira completamente errada. Ele não verificou, né? Pelo menos ele não olhou ali a etiqueta, né? Pra conferir se realmente esse óleo tava vencido ou não. Então, ele simplesmente foi pela cor, pelo cheiro. Olha, tá cheirando aqui que o óleo tá velho. O óleo tá esquisito. E outra coisa, o óleo não dava mais liga, segundo esse profissional. Completamente errado. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, alguns clientes passam por isso nos postos de combustíveis. Meu amigo, minha amiga, se você tá aqui nesse canal pra aprender coisas novas, pra aprender como atender o cliente na pista, como vender produtos na pista, saiba que a escola do frentista é completamente contra esse tipo de enganação. Jamais engane o seu cliente na pista. Se o carro do seu cliente tem a necessidade de realizar a troca, mostre para o seu cliente que aquele óleo está vencido. Pega lá a etiqueta, mostra pra ele, olha senhor, conforme diz aqui a etiqueta, e conforme diz aqui o teu manual, o teu óleo foi trocado há nove meses. Teu carro já rodou 12 mil KMs. Era pra ter trocado aí com 10 mil. Quer dizer, já passou o tempo de troca. Esse óleo realmente está vencido. Mostre. Mostre para o seu cliente. Seja claro com ele. Jamais tente enganar o seu cliente. Bom, agora esse cliente vai em outro posto e vamos verificar como vai ser a abordagem desse frentista. Vamos lá. Põe 10 de comum, por favor. 10. Nesse lugar que a gente está agora é o lugar que eu falei, vamos fazer a matéria, porque os caras tentaram me enganar. Vamos ver se vocês vão tentar de novo. Quanto que é pra trocar? Quanto custa? 690. Quanto que custa mais ou menos uma troca de óleo num ponto de gasolina? Ah, os caras cobram aí na parte de uns 70 pontos, por aí. 690? Mas tem como fazer... Tem que trocar o filtro também. Filtro? É, tem um filtro de óleo desse carro. Como o ônibus estragado tem que trocar o filtro. É? Dá pra fazer um desconto aí? Pode dar. 409,40 com o filtro. Pode fazer. 409? Quanto tempo? É rápido. É? 20 minutos só. Ah, é? Você vai trocar? Vou, vou. Pera aí. O que que tá f***? O óleo, o que mais? O óleo tá estragado. Tá estragado? É. O óleo não presta mais. É? E o que mais? O óleo e o filtro. Vira a soma do óleo e o filtro. É. O filtro tá ruim também? Não. Toda troca tem que você tem que fazer ela, tem que trocar o filtro também. Mas o óleo tá estragado? O óleo tá. Já era. Isso aqui tá f***. Passou a boca, senhor. Certo. Verdade. Tudo bem? Não, não. Ok, você não conhece de onde? Outro dia aqui, lembra? O que que fizeram aqui? Os caras tentaram dar o golpe do óleo? Esse cara tá tentando me dar o golpe do óleo. Tá? O que você tá tentando fazer? Eu vim aqui outro dia abastecer, o moleque tentou fazer o quê? Me dar o golpe do óleo. Eu voltei aqui, você tá tentando de novo fazer isso, mano. Você é um cara de pau, mano. Você tá querendo que eu acredite que esse óleo tá estragado? Você, nem você acredita nisso. Essa é a segunda vez que eu passo aqui, vocês tentam meter o mesmo golpe. Só que dessa vez tá gravando, velho. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Agora só que você não tá me provando nada. Caiu a casa pro seu lado dessa vez. Parabéns. Pegou mal, hein? É? Cara, você já fez isso quantas vezes? Eu quero só saber. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes a pessoa você já enganou desse jeito? Não, eu tô enganando ninguém. Hã? Eu tô passando pra você que o seu óleo já tá dando errado. Não tá, você tá mentindo, cara. Não tá. Esse carro levou na revisão hoje. A revisão só foi uma coisa que o teu carro quebra. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Hã? Hoje? Ele levou na revisão hoje? Você sabe que você tá mentindo, cara? O óleo tá novo. Você acredita? Ou você não entende de óleo, ou você tá querendo me enganar. Ou você não entende de óleo, ou você tá querendo me enganar. Eu quero só provar pra você. Ou você não entende de óleo, ou você tá querendo me enganar. Não, eu não vou ficar discutindo aqui. Não vai dar nada. Quantos óleos por semana você consegue trocar? Quantos óleos por semana? Não sei. Não tô vendo conta, não. Mas dá pra tirar alguma grana extra boa nisso? Tá filmando isso aí. Tá. Não, mas eu não. Hã? Pode sair filmando assim? Pode tentar passar o óleo pro cara quando o carro do cara não tem que trocar o óleo? Não. Não pode, né? Quanto não tem que trocar? Aí o carro não vai passar é uma mentira pra você, né? Mas no seu caso, o seu carro tá querendo insistir ainda que tem que trocar o óleo. Caramba, velho. Bom, o cara, cara de pau, tá querendo insistir no discurso dele que precisa trocar o óleo. Não admite que o óleo... Acabamos de sair da revisão. Tava com o mecânico até agora. O óleo do carro tá perfeito. A gente passou aqui um monte de posto aqui. O cara não, o óleo tá perfeito, o óleo tá perfeito. O cara pegou aqui, quis meter o louco. Que maluquice. Esse cliente, com uma revisão do carro em dia, o óleo desse carro estava ok. Esse cliente foi em dois postos e alguns profissionais tentaram aplicar o golpe da troca de óleo. Você que é aluno aí da escola do Frentista, eu quero deixar uma coisa muito clara pra você. Sai fora disso. Sai fora. Esse negócio de enganar o cliente, empurrar produto no cliente. O cliente pede gasolina comum, você vai lá e abastece com gasolina aditivada. Isso tá errado. Ok? Enganar o cliente dizendo, olha, o seu óleo não tá dando liga. Olha, esse óleo seu tá cheirando mal. Esse óleo tá escuro demais. Está na hora de fazer a troca de óleo. Tá errado. Devemos ser transparente, honesto com esse cliente. Jamais. Jamais. Se você é aluno aqui da escola do Frentista, jamais eu vou incentivar você a fazer uma coisa dessa. É claro que não é todo posto que tenta aplicar golpes aí no seu cliente. Mas, como eu disse, a gente sabe que uma pequena parcela desses postos acabam lesando o seu cliente. E não é isso. E não é isso que a gente se propõe a fazer. A gente quer trazer as melhores soluções pra esse cliente, mas sem enganar esse cliente. E uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos é que num processo de venda, as três partes têm que sair ganhando. O posto, você e o cliente. O cliente tem que sair satisfeito do nosso posto. Não tem que sair enganado. Ok? Então, não é dessa forma que devemos trabalhar na pista de abastecimento. Devemos sempre atender esse cliente com cordialidade, sorriso no rosto e oferecer os melhores produtos que a gente tem na nossa pista de abastecimento. Seja a nossa gasolina aditivada, seja, eventualmente, levar esse cliente para a troca de óleo. Mas, falando a verdade, convertendo essa venda, fazendo essa venda de uma maneira clara e transparente, sem enganar o cliente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas sabendo que você está fazendo a coisa correta aí na pista de abastecimento, sem enganar o seu cliente. Combinado? É isso. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir aí o seu joinha, o seu like. O seu like é muito importante aqui para a nossa produção de conteúdo. Tá bom? E, se você tem alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário nesse vídeo, é muito bem-vindo, tá? Escreve aqui embaixo para a gente, que a gente vai te responder o mais rápido possível. Combinado? Bom, é isso. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!